Deus não perdeu o controle da tua história, o Senhor não perdeu o controle da tua vida. Eu sei que tem coisas aí que parecem, sabe, que estão escrevendo uma história de fracasso pra você. Eu sei que tem acontecimentos que parecem que serão a tua maior derrota, mas creia numa coisa, o Deus que te chamou, ele se responsabiliza pela tua vida e ele tem sim um novo tempo, uma nova história pra você, ele tem sim algo novo pra entregar nas tuas mãos e você não pode desistir agora, porque Deus está cuidando de tudo. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então recebe aí em nome do Senhor Jesus toda obra do inimigo, toda obra do inferno pra tentar te fazer desistir, pra tentar atrapalhar o que está por vir, cairá por terra. Deus fala pra você que neste exato momento, teu coração se alegrará naquilo que o próprio Deus tem reservado pra tua vida, o teu coração se alegrará naquilo que Deus tem reservado pra você. Então descansa, confia, o céu está trabalhando dentro do teu cenário, o céu está trabalhando dentro da tua história, nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo prevalecerá na sua vida. Você crê nessa palavra? Então declara aí, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra. Palavra, glórias a Deus, queridos, Deus é Deus de reviravolta, sabe? Tem coisas que parece que já estão tão bem definidas, tem coisas que parece que já estão tão determinadas, não é? Tão estruturadas, mas o que nós não entendemos é que Deus tem coisas novas, Deus tem algo novo, o Senhor opera maravilhas na nossa vida, não é tempo de desistir, não. Tem alguém aqui que ainda nem conseguiu levantar, ainda nem conseguiu começar as suas atividades, ainda nem conseguiu fazer o que precisa ser feito, sabe? É como se houvesse um peso sobre você, uma tristeza na tua alma, uma angústia no teu coração, e o Senhor, ele fala pra você aqui agora, aquieta-te na minha presença, descansa, eu sou contigo. Tem alguém que está aqui que está com um aperto no peito muito grande, uma vontade enorme de chorar, uma vontade enorme de desistir, uma vontade enorme de retroceder, e Deus manda falar pra você aqui agora, aquieta o teu coração, descansa a tua alma, eu sou contigo. Toda obra do inferno, toda trama do inimigo por terra cairá, eu não deixarei você abrir mão daquilo que te pertence, eu não deixarei você abrir mão daquilo que é teu por direito, eu não deixarei você desistir, por causa da tristeza, da melancolia profunda que está no teu coração. Tem alguém que está dizendo assim, Natália, hoje parece que eu não estou normal, hoje parece que tem uma tristeza, hoje parece que tem uma angústia, hoje parece que tem, sabe, algo pressionando a minha alma de um jeito que eu não consigo fazer o que eu preciso fazer, que eu não consigo agir com excelência, como eu costumo agir, e há uma vontade enorme de retroceder, há uma vontade enorme de parar no meio do caminho, e o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui pra dizer, estou renovando as tuas forças, Valéria, recebe aí meu amor, papai está dizendo pra você, as tuas forças estão sendo renovadas, as tuas forças estão sendo renovadas, as tuas forças estão sendo renovadas, é o que Deus manda falar pra você aqui agora, recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor, Jesus, toma posse pra glória de Deus, o Senhor trouxe você até aqui pra dizer, não desiste, não desiste, eu sei que há uma pressão enorme te lançando pra baixo, tem alguém aqui, queridos, que quanto mais esforço você faz pra se levantar, mais pressão pra baixo, sabe, mais pressão pra baixo vem sobre a tua vida, quanto mais você tenta se erguer, mais lançado pra baixo você é, só você e Deus sabe, os pesos que você tem que suportar, só você e Deus sabe, a luta que você tem que enfrentar, só você e Deus sabe, o que você está vivenciando neste lugar, então descansa o teu coração e confia, aquieta-te na presença do teu Deus, porque toda trama, toda obra do inferno está sendo desfeita agora, toda obra do inimigo está sendo desfeita agora, você crê nessa palavra, então recebe aí em nome do Senhor Jesus e declara, eu tomo posse desta palavra, eu tomo posse desta palavra, eu tomo posse desta palavra, queridos, é tremendo, é tremendo como Deus cuida de nós, é tremendo como Deus move na nossa vida, é tremendo como Deus faz na nossa história, tem coisas que só o Senhor faz, tem coisas que só Deus faz, você está entendendo? Então confia, eu sei que tem muita coisa lutando contra você, queridos, deixa eu te falar aqui uma coisa, muita coisa se levantou nos últimos dias contra a tua vida, muitas guerras, e tem gente aqui que sabe, é guerra de todo lado, é guerra no familiar, é guerra no profissional, é guerra no financeiro, é guerra no ministerial, muitas guerras têm se levantado, muitas guerras têm vindo contra a tua vida, muitas guerras têm vindo contra você, só que Deus manda falar para você aqui agora, quieta o teu coração e descansa, porque eu sou contigo dentro deste cenário, quieta o teu coração e descansa, porque não deixarei você voltar de mãos vazias, não deixarei você perecer no meio do caminho, não deixarei, é o que Deus manda falar para você, é o que Deus manda dizer para você, recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus, glória a Jesus, querido Deus é lindo, sabe, tem horas que a tristeza vai tentar te dominar, tem horas que a tristeza vai tentar te lançar para baixo, tem horas que a tristeza vai tentar, sabe, te maltratar, só que Deus manda falar para você aqui agora, a mão poderosa de Deus te sustenta, a mão poderosa de Deus te levanta, a mão poderosa de Deus cuida de você, você crê nessa palavra, você crê nesta palavra, Deus fala para você aqui agora, descansa o teu coração e confia, porque não deixarei você paralisado, não deixarei você parado no meio do caminho, estou tirando uma tristeza profunda da tua alma, levanta aí as tuas mãos, vai, levanta aí as tuas mãos para a glória do nome do nosso Deus, Deus manda dizer para você aqui agora, Deus manda dizer para você aqui neste exato momento, ei, que Ele está tirando uma tristeza profunda da tua alma, uma tristeza profunda do teu coração, está te dando uma alegria, está te dando, sabe, um ânimo novo, declara aí, eu recebo, renovo, eu recebo, renovo, eu recebo, renovo, se Deus está falando com você, não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, o canal de bênção vai ser você, então deixa Deus te usar, glórias a Deus, queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam, através dos presentes virtuais, através do superchat, através do pix, muito obrigada, que Deus multiplique, prospere, abençoe, de forma tremenda e poderosíssima, você e a sua casa, para quem deseja ser canal de bênção sobre mim, para quem deseja ser abençoador da minha vida, de forma voluntária, entendendo a importância dos nossos encontros, e desejando ser mantendedor, é o m.natalialeandro, arroba gmail.com, m.natalialeandro, arroba gmail.com, que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde as suas finanças, é o que eu declaro sobre você aqui agora, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, a palavra do Senhor nos diz, que o nosso Deus, Deus, sabe, ele traz um tempo de esperança para nós, tem alguém que está dizendo assim, Natália, tanta coisa ruim tem acontecido, Natália, tanta coisa complicada tem acontecido, que eu tenho perdido a esperança, eu vejo alguém aqui, queridos, que não tem conseguido gerar expectativas, não tem conseguido olhar para frente, sabe, com um olhar diferenciado, não tem conseguido enxergar, aquilo que está por vir, porque o presente, o hoje, sabe, tem te maltratado, o presente, o hoje, tem te afligido, só que Deus fala para você aqui agora, Deus manda dizer para você aqui nesta hora, descansa o teu coração, aquieta-te, a tua alma, aquieta a tua alma, porque eu estou renovando as tuas forças, eu estou te restabelecendo neste lugar, estou trazendo um tempo de esperança para você, você crê nessa palavra, você crê, Karina, levanta as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você aqui agora, em nome do Senhor Jesus, você verá um tempo de esperança, onde Deus manda falar para você que os esforços que você tem feito hoje, a dedicação que você tem feito hoje, sabe, a entrega que você tem tido hoje, Deus manda falar para você aqui agora, te prepara, porque farei você colher, daquilo que você tem plantado, farei você colher, daquilo que você tem, daquilo que você tem, tem trabalhado, Deus manda dizer para você, grande será a tua colheita neste lugar, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, toma posse para a glória de Deus, queridos, é tremendo, há um Deus que cuida, há um Deus que move, há um Deus que age sim na nossa vida, tem coisas que só o nosso Deus faz, tem coisas que só o nosso Deus opera, tem coisas que só o nosso Deus sabe, move em nosso favor, Deus manda dizer para você aqui agora, descansa o teu coração e confia, aquieta-te na presença do teu Deus, porque tem coisas grandes chegando para a tua vida, porque tem coisas grandes e extraordinárias chegando para você neste lugar, nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo prosperará, é o que Deus manda falar, recebe a palavra profética, a palavra do Senhor nos diz que ainda é esperança para a árvore que foi cortada, eu não sei onde você foi cortada, eu não sei onde você foi golpeada, eu não sei onde a ferida se formou, eu não sei onde está a tua dor agora, mas eu quero declarar a ferida fechará, a dor cessará, e o que era um corte profundo na tua vida, será transformado em cicatriz de vitória, em marca de milagre, você crê nessa palavra? Você crê no que Deus está falando para você aqui agora? Você crê no que Deus está dizendo para você aqui nesta hora? Então recebe esta palavra para a glória do nome do Senhor Jesus, recebe esta palavra para a glória do nome do nosso Deus, queridos, é tremendo, é tremendo o cuidado dos céus, é tremendo o cuidado de Deus, como Deus move na nossa vida, como Deus age no nosso cenário, como Deus é conosco, e não nos desampara em nada, Deus manda dizer para você aqui agora, que Ele não te desampara em nada, Deus manda dizer para você nesta hora, que Ele não te deixa em nada, você está entendendo? Ainda há esperança para a árvore cortada, ainda há esperança para a árvore cortada, ainda há esperança, a palavra de Deus para você aqui agora é esperança, o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui para te dar esperança, e Deus fala para você aqui agora, descansa, confia, eu sou contigo, não deixarei o inferno prevalecer, não deixarei o inimigo vencer, porque onde você foi cortado, você ressurgirá, você crê? Você crê que onde você foi cortado, você ressurgirá? Você crê que onde você foi cortado, o Senhor te fará avançar? Papai está dizendo assim para você, descansa o teu coração e confia, aquieta-te, nenhuma trama do inferno, nenhuma obra de Satanás prevalece dentro desse cenário, nenhuma obra do inimigo prevalece dentro da tua história, o que Deus manda falar para você aqui agora, toma posse para a glória de Deus, levanta as tuas mãos, Yasmin, papai, fala para você aqui neste exato momento, que toda obra do inferno preparada contra a tua vida, toda obra do inimigo, que foi, sabe, que foi preparada contra você, obra de feitiçaria para destruir, projetos que estão nas tuas mãos, está caindo por terra, Deus manda dizendo, descansa o teu coração, porque eu sou contigo, nenhuma trama do inferno prosperará, o mal está sendo quebrado, e tem vitória dos céus chegando para a tua vida, toma posse para a glória de Deus, Lucy Leide, levanta as tuas mãos, muito obrigada, obrigada pelo teu superchat, deixa eu profetizar sobre você aqui agora, a trama do inimigo está sendo quebrada, viu, eu vejo como se uma avalanche viesse em cima de você, um peso que parece que você tem horas que não vai suportar, só que Deus fala para você aqui agora, levanta a tua cabeça, eu sou Deus para te ajudar, não deixarei o inimigo prevalecer, não deixarei o inimigo vencer, é o que Deus manda falar para você aqui agora, recebe a palavra profética para a glória de Deus, vai ter vitória dentro deste cenário, o céu te socorrerá, é o que Deus manda falar, recebe, Vilma, levanta aí as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre você, deixa eu declarar sobre a tua vida, a obra do inferno está sendo despedaçada, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que é seta do inimigo, tudo aquilo que é projeto do inferno, tudo aquilo que Satanás tem arquitetado, contra você, contra a tua casa, contra a tua família, está sendo agora despedaçada, para a glória do nome do nosso Deus, recebe a palavra, em nome do Senhor Jesus, seja restabelecida, aqui agora, para a glória do nome do nosso Deus, que um testemunho novo lhe seja dado, e que haja sim, uma restauração por completo, em nome de Jesus, recebe a palavra profética, para a glória de Deus, queridos, tem horas que só Deus para nos ajudar, tem horas que só Deus para nos, sabe, para nos renovar, para nos levantar, porque nós mesmos estamos sem forças, sabe, aquele momento que nós somos cortados, sabe, aquele momento que nós somos atingidos, sabe, aquele momento que nós estamos fragilizados, tem gente que está comigo aqui agora, que você levou uma pancada tão grande, sabe, de pessoas, da vida, de situações, você levou uma pancada tão grande, mas tão grande, que tem horas que você diz assim, mas Deus, será que eu vou conseguir, Senhor, me colocar de pé de novo? Será que eu vou conseguir, me levantar novamente? Deus manda dizer, vai porque eu sou contigo, vai porque eu te ajudo, vai porque eu movo na tua vida, é o que Deus, ele manda falar para você aqui agora, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, há um socorro de Deus chegando para a tua história, há um socorro de Deus chegando para a tua vida, você não vai perecer aí, você não vai perecer, onde você está, é o que Deus, ele manda falar, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, Deus é tremendo, Deus é lindo, Deus move, Deus age, Deus faz na nossa vida, Deus cuida de nós, de forma extraordinária, e sobrenatural, eu quero profetizar sobre você aqui agora, que o mal está sendo quebrado, eu quero declarar sobre você aqui nesta hora, que todo o projeto do inferno, está sendo despedaçado, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é lindo, para fazer acontecer na nossa vida, para fazer acontecer na nossa história, sabe, para nos abençoar, de uma forma linda, Deus manda falar para você aqui agora, não desiste, porque eu sou contigo, não desiste, porque eu sou contigo, alguém estava se achando sozinho, talvez, olha só, talvez você já, já entrou em um secreto com Deus aí, falando para o Senhor, o quão solitário está sendo neste lugar, o quão sozinho, o quão isolado de tudo, você está se sentindo, porque parece que quanto mais você, sabe, tenta resolver as coisas, menos resultado você tem, menos as coisas dão certo neste lugar, e Deus fala para você aqui agora, eu sou contigo, aquieta o teu coração, eu sou contigo, aquieta aí a tua alma, não deixarei você ser envergonhado, não deixarei você perecer no meio do caminho, não deixarei você recuar de mãos vazias, é o que Deus, ele manda falar para você aqui agora, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, como Deus é tremendo, como Deus é lindo, como Deus move, como Deus cuida, a Bíblia diz que ainda há esperança, para a árvore que foi cortada, Liduína, muito obrigada, obrigada pela tua oferta via Pix, que Deus abençoe de forma tremenda e poderosíssima, você e a sua casa, levanta aí as tuas mãos, papai manda falar para você aqui agora, faz três dias que o teu coração está em aflição, porque algo aconteceu aí, sabe, que tirou das tuas mãos, uma fonte que estava aberta, é como se você tivesse visto nos últimos três dias, a fonte secar, as portas fecharem, você está se sentindo completamente sem saída, e quem você pensou que ia te ajudar, virou as costas, só que Deus manda falar para você aqui agora, descansa o teu coração, porque dentro deste cenário, eu ainda sou Deus para te abençoar, estou movendo na tua vida sim, estou trabalhando no teu cenário sim, nenhuma trama do inferno, nenhuma obra de Satanás prosperará, Deus manda dizer para você aqui agora, tudo aquilo que veio de forma contrária, por terra cairá, tudo aquilo que veio para te fazer, desistir, para te deixar, sabe, entristecida e paralisada, Deus manda dizer que está caindo por terra, te prepara, uma porta por esses dias se abrirá, Deus manda dizer, tem coisa que tu não vai contar 15 dias, e o cenário vai ser outro, porque Deus fala para você que ele tem pressa, porque ele viu o teu clamor por socorro, recebe a palavra profética em nome de Jesus, glórias a Deus, que ele é só Deus, só Deus para movimentar na nossa vida, só Deus para fazer no nosso cenário, só Deus para nos ajudar, só Deus para nos socorrer, tem coisas que só Deus faz, você crê nessa palavra? tem coisas que só Deus faz, você crê nessa palavra? Deus manda dizer que está entrando com socorro em uma casa, onde uma mulher estava em lágrimas, e Deus manda dizer para você, você disse, Deus, eu não aceito ser tão injustiçada, eu não aceito, o Senhor está passando por isso, pai, me ajuda, e o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui para dizer, coloco as mãos sobre a tua vida, e faço você avançar, coloco as mãos sobre a tua vida, e faço você prosseguir, sim, o inferno pensou o que ia fazer, você desistir, porém, Deus manda dizer para você, que onde era, para você recuar, onde era para você desistir, onde era para você parar, Deus manda falar para você, ele te fará avançar, você crê nessa palavra, você toma posse, e em nome do Senhor Jesus, então recebe, a palavra profética, para a glória do nome do nosso Deus, glórias a Deus, queridos, Deus é lindo, Deus é tremendo, Deus move, viaja e faz na nossa vida, e Deus manda dizer para você, aqui agora, estou eu cuidando de ti, estou eu movendo no teu cenário, estou eu trabalhando na tua história, estou eu fazendo o que você não pode fazer, neste lugar, o inimigo perdeu mais uma vez, sim, papai, manda falar para alguém aqui agora, o inimigo perdeu mais uma vez, porque o que pensaram, que seria a tua derrota, o que pensaram, que seria o teu fracasso, o que pensaram, que faria, sabe, você recuar, Deus manda dizer, vai ser testemunho para contar, te prepara que um testemunho novo, está sendo escrito, da parte de Deus, para a tua vida, você crê, declara, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, e se é para você, não fica só para você não, tá, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem, para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, e o canal de bênção, vai ser você, então deixa, deixa Deus te usar, glórias a Deus, queridos, deixa eu agradecer, a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam, através dos presentes virtuais, através do superchat, através do pix, muito obrigada, que Deus multiplique, prospere, abençoe, de forma tremenda e poderosíssima, você e a sua casa, que o Senhor seja contigo, a de sempre, para quem deseja, de forma totalmente, completamente, voluntária, a ser canal de bênção sobre a minha vida, é o m.natalialeandro, arroba gmail.com, m.natalialeandro, arroba gmail.com, que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde, as tuas finanças, é o que eu declaro sobre você, aqui agora, em nome do Senhor, Jesus, glórias a Deus, queridos, Deus é tremendo, Deus é lindo, Deus move, age, faz na nossa vida, tem coisas, que só o Espírito Santo de Deus, para fazer por nós, tem coisas, que só Deus, para mover dentro do nosso cenário, tem coisas, que só o Senhor, para agir dentro da nossa história, então descansa o teu coração, e confia, porque toda obra do inferno, toda trama do inimigo, está sendo repreendida, o mal está sendo quebrado, é o que Deus, ele manda falar, o mal está sendo despedaçado, é o que Deus, ele manda entregar, ainda há esperança, para a árvore cortada, ainda há esperança, para a árvore cortada, queridos, você já percebeu, que quando tudo parece sem saída, quando tudo parece, não fazer mais sentido, quando tudo parece, que está perdido, o nosso Deus, por nós se levanta, você já percebeu, que quando parece, que não tem mais jeito, o nosso Deus, vem ao nosso encontro, você já percebeu, que quando parece, que a gente não vai conseguir, Deus vai lá, e nos levanta, quantas vezes, você estava por um triz, para desistir de tudo, quantas vezes, você estava pensando, em parar com tudo, quantas vezes, você estava pensando, sabe, em retroceder, e o Espírito Santo, de Deus, não te deixou recuar, sabe por quê? Porque Deus, manda dizer para você, é um tempo de esperança, ele te dá, e um tempo de realização, está por chegar, você não pode sucumbir, aí agora, Rosângela, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar, sobre a tua vida, você não pode sucumbir, você não pode desistir, você não pode recuar, é o que o Espírito Santo, de Deus, manda falar para você, aqui e agora, descansa o teu coração, nenhuma trama, nenhum projeto, nenhuma obra do inferno, vai ter poder, de destruir os planos, que estão nas tuas mãos, Deus vai te dar recursos, e estrutura emocional, emocional, para você avançar, recebe a palavra profética, Kelly, levanta as tuas mãos, eu vejo o Senhor, soprando, sabe, é um sopro, de organização, onde Deus, vai mudar muita coisa, de lugar, eu vejo o Senhor, movendo, trabalhando, reestruturando, e Deus fala para você, aqui e agora, o inferno pensou, que prevaleceria, na tua vida, mas esqueceu, que há um Deus, que opera maravilhas, há um Deus, que ainda faz milagres, há um Deus, que age, onde você, nada pode fazer, e Deus manda dizer, prepara o teu coração, porque tenho eu, resposta para ti, dentro deste lugar, vou abrir portas, para você passar, e te trarei oportunidades, Deus manda dizer para você, um tempo de oportunidades, ele te dá, onde o teu coração, vai se alegrar, recebe, Laís, levanta as tuas mãos, deixa eu declarar, sobre você, aqui agora, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo, que estava tentando, barrar, bloquear, eu vejo como se, uma mão segurasse, um martelo, só que eu vejo, uma mão maior, vindo em cima dela, papai está dizendo, assim para você, eu mando, em quem sabe mandar, descansa o teu coração, porque estou conduzindo, todas as coisas, daqui a pouquinho, as coisas, vão se encaixar, e onde o inferno, estava tentando atrapalhar, Deus manda dizer, que vai te dar testemunho, vitória, para comemorar, recebe, a palavra profética, para a glória de Deus, glória a Jesus, a Francilene colocou, gratidão, missionária pela sua vida, amém, meu amor, muito obrigada, obrigada por estar juntinho, obrigada por ser canal de bênção, sobre a minha vida, obrigada pelas palavras, abençoadoras, que papai do céu, seja contigo de sempre, abra caminhos, que o senhor abençoe, os teus planos e projetos, e conceda, o desejo do seu coração, recebe a palavra profética, para a glória do nome, do nosso Deus, glória a Jesus, querido Deus, é tremendo, Deus é lindo, Deus move, cuida, age, faz na nossa vida, Deus, trabalha dentro do nosso cenário, e não nos deixa, aquieta o teu coração, descansa, confia, não vou deixar você, paralisado no meio do caminho, e um tempo de realização, está chegando aí, os inimigos pensaram, que haviam te abatido, tu crê nisso? os inimigos, ei, eu vou repetir para você, entender o que papai, está falando aqui, para você, os inimigos pensavam, que haviam te abatido, os inimigos pensavam, que haviam te destruído, tem gente, que já estava comemorando, uma situação contrária, na tua vida, tem gente, que já estava comemorando, uma situação adversa, na tua história, só que o Espírito Santo, de Deus, manda falar para você, aqui agora, onde comemoraram, a tua destruição, onde até anunciaram, a tua morte, antes da hora, papai, está dizendo assim, para você, nesta hora, prepara o teu coração, porque vou te levantar, prepara o teu coração, porque um novo tempo, irei eu te entregar, quem estava se alegrando, pela situação atual, não vai entender nada, porque Deus manda dizer, que a história, não vai terminar, do jeito que está, ao contrário, um novo tempo, o Senhor te entrega, uma nova história, o Senhor te dá, alegria, Deus traz para o teu coração, que Deus, ele manda falar, recebe, você crê nessa palavra, então declara, e eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, é o que Deus, ele fala para você aqui agora, levanta aí a tua cabeça, eu sou contigo, o inferno pensou, que iria te abater, o inferno pensou, que iria te entristecer, o inimigo pensou, que iria te abalar, mas esqueceu de uma coisa, tem um Deus poderoso, tem um Deus verdadeiro, tem um Deus que move, no sobrenatural, e não deixa, você ficar, sabe, abatido, não deixa você, ficar entristecido, não deixa você, ficar fragilizado, dentro deste cenário, ao contrário, Deus manda dizer para você, que renova as tuas forças, e te faz avançar, porque é um tempo de realização, o céu te entrega, neste lugar, você crê, então declara, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, Simone, levanta aí as tuas mãos, eu quero profetizar, que aquilo que o inimigo, estava tentando destruir, aquilo que o inimigo, estava tentando, sabe, desfazer, eu vejo o inimigo, colocando as mãos sobre algo, tentando de todas as maneiras, tentando de todas as formas, atrapalhar, Deus manda dizer para você, aqui agora, quieta o teu coração, e descansa, não deixarei o inimigo, prevalecer, não deixarei o inimigo, vencer, ao contrário, vou te fazer avançar, é o que Deus, ele manda falar, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor, Jesus, glórias a Deus, queridos, é tremendo, é tremendo o cuidado dos céus, para conosco, é tremendo o cuidado de Deus, para com a nossa vida, sabe, Deus move no nosso cenário, eu quero profetizar sobre você, eu quero declarar, que a porta de um novo tempo, está sendo aberta, Débora, levanta as tuas mãos, a porta de um novo tempo, está sendo aberta, Deus fala para você, aqui agora, que onde muitos esperavam, sabe, você não adentrar, onde muitos esperavam, não ouvir falar no teu nome, onde muitos tentaram te esconder, eu vejo como se, eu vejo como se a tua vida, por algumas pessoas, fossem escondidas, sabe, e Deus fala para você, aqui agora, quieta o teu coração e descansa, porque onde tentaram te esconder, eu irei te revelar, eu vejo o Senhor, acendendo, como se ele acendesse uma luz sobre você, e Deus fala assim para você, fala para ela, que o tempo dela, que a vez dela, vai chegar, Deus chama o teu nome, Deus faz com que a tua vez chegue, Deus faz com que aquilo que é teu, venha na tua direção, então recebe a palavra profética, para a glória de Deus, que eles é tremendo, Deus cuida de nós, Deus move na nossa vida, Deus age dentro do nosso cenário, e não nos desampara em nada, o Senhor cuida de nós, o Senhor move na nossa história, descansa o teu coração, que ainda há esperança para a árvore cortada, Luana, levanta aí as tuas mãos, o papai está dizendo assim para você, o inferno pensou que iria conseguir, te entristecer, pensou que iria conseguir te abater, dentro deste cenário, há uma tristeza, sabe, que o inferno tem preparado para você, aí uma tristeza, mas uma tristeza profunda, diferente de tudo que você viveu, e tem horas que você luta contra isso, e Deus manda dizer, vou te fazer isso colocar de pé, estou arrancando a melancolia profunda, estou tirando a tristeza de alma, estou trazendo alegria para o teu coração, motivação Deus te dar, viu, o papai está dizendo para você, você vai voltar a fazer o que você sabe fazer de melhor, e ainda com excelência, porque o inimigo detesta te ver trabalhar, ele detesta ver você servir, ele detesta ver as tuas mãos em ação, e Deus manda dizer para você, que ele está te motivando, te renovando, porque você vai avançar, recebe a palavra profética, para a glória de Deus, queridos, é tremendo, é tremendo cuidado, é tremendo mover, é tremendo agir, de Deus para conosco, para com a nossa vida, se dependesse de nós, nós pararíamos, você está entendendo, porque a luta é grande, se dependesse das nossas forças, recuaríamos, porque verdadeiramente, a luta é grande, mas o Espírito Santo de Deus, fala para você aqui agora, mas o Espírito Santo de Deus, fala para você aqui, nesta hora, que ele é contigo, nenhuma trama do inferno, prosperará, nenhuma obra do inimigo, prevalecerá, ao contrário, Deus moverá, na tua vida, Deus agirá, no teu cenário, Deus te socorrerá, aí, é o que Deus, ele manda falar para você, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor, Jesus, glórias a Deus, querês, Deus é tremendo, Deus é lindo, sabe, tem coisas que só o nosso Deus faz, tem coisas que só o nosso Deus faz, tem coisas que só Deus, ele move no nosso cenário, tem coisas que só Deus, faz na nossa vida, eu quero declarar, sobre a vida de alguém, que a tua sensibilidade, para algo, está sendo aflorada, sensibilidade, sabe, para você ver as coisas de uma forma diferente, para você ter estratégias diferentes, para você ter uma visão diferente, uma criatividade diferente, uma inspiração diferente, eu vejo Deus trazendo sensibilidade para alguém, sensibilidade, para que você, sabe, perceba as coisas, muito mais rápido do que antes, para que você, sabe, veja oportunidades, onde todo mundo está vendo problema, onde você veja o porvir, você está entendendo, onde você veja, o que está ainda por chegar, Deus manda falar, para alguém aqui agora, o teu diferencial, vai ser exatamente, essa sensibilidade, naquilo que você faz, naquilo que você serve, naquilo que você se empenha, naquilo que você trabalha, Deus fala para você, aqui agora, estou te dando, uma sensibilidade diferenciada, tem gente que não vai entender nada, você vai saber de coisas, que muitos, mesmo se esforçando, não conseguem compreender, Deus manda dizer, que vai dar essa sensibilidade, para você, sensibilidade de entendimento, sensibilidade de compreensão, sensibilidade de percepção, papai está trabalhando, na percepção de alguém, você está entendendo, é na sua, então declara, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, Deus está trazendo, uma percepção para alguém, tem coisas que você, você já vai captar no ar, papai está dizendo para você agora, tem coisas, coisas que muitos vão demorar, um século para entender, você vai entender de imediato, porque Deus vai te dar, essa sensibilidade, você está entendendo, eu vejo como se Deus, capacitasse alguém, com esse, com esse dom, com esse talento, sabe, da percepção, uma sensibilidade, na percepção, isso vai fazer toda a diferença, você está entendendo, enquanto as outras pessoas, que vão estar, no mesmo ambiente que você, ainda estão entendendo, ainda estão tentando assimilar, você já vai estar agindo, você vai já estar fazendo, você já vai estar, caminhando na direção certa, você já vai estar, sabe, você já vai estar, você já vai estar fazendo acontecer, Deus manda dizer para você, aqui agora, Ele está te dando, uma sensibilidade, para você se sobressair, onde você chegar, Deus está fazendo você, ter uma sensibilidade nova, para que você possa, se sobressair, onde você chegar, Deus manda falar para você, tentaram te esconder, tentaram te ocultar, tentaram te lançar para baixo, pois eu vou fazer você brilhar, eu vou fazer você se destacar, eu vou te honrar, neste lugar, é o que Deus, Ele manda falar para alguém, aqui agora, é para você, então declara, essa palavra, é para minha vida, essa palavra, é para minha vida, essa palavra, é para minha vida, glórias a Deus, queridos, é tremendo, há um Deus que move, há um Deus que age, há um Deus que faz na nossa vida, há um Deus que trata no nosso cenário, você está entendendo, o papai está dizendo para você, estou te dando sensibilidade, para você se destacar, coisas que muitos, nem sequer entenderão, você além de entender, de forma imediata, ainda se direcionará, no caminho certo, ainda fará acontecer, tem gente que, quando começar a entender, o que está acontecendo, você já está, sabe, você já está terminando, o papai está dizendo para você, você vai estar finalizando, concretizando, te prepara, Deus está aguçando, uma habilidade que você já tem, Deus manda dizer, para alguém aqui agora, sabe como quem afia, sabe, quem amola, o fio da espada, você está entendendo, sabe quem amola, o fio da espada, o papai está dizendo assim, para você, estou eu, aperfeiçoando, potencializando, a habilidade, que eu mesmo coloquei, nas tuas mãos, é o que Deus, ele manda falar, para alguém aqui agora, tem uma habilidade, sendo aperfeiçoada, tem uma habilidade, sendo aperfeiçoada, é o que Deus, ele manda entregar, recebe, a palavra profética, para a glória do nome, do Senhor Jesus, papai fala para você, aqui agora, o inferno pensou, sim, queria te fragilizar, o inimigo pensou, queria, sabe, te afligir, o inimigo pensou, queria, te inquietar, só que Deus, manda dizer para você, aqui agora, aquieta aí, o teu coração e descansa, porque estou colocando, as mãos sobre a tua vida, e estou fazendo, você avançar, aquieta o teu coração e descansa, porque estou eu, movendo dentro, do teu cenário, vou fazer, você prosseguir, vou fazer, você avançar, de uma forma diferente, você vai caminhar, com passos mais largos, do que antes, é o que Deus, manda falar, para alguém aqui agora, sabe, sabe nesse momento, que você está com uma árvore cortada, sabe nesse momento, como você está, completamente, cercado, sem saída, sabe, se sentindo impotente, se sentindo fragilizado, vulnerável, sabe esse momento, que você, só você e Deus, sabe como você está aí, sabe esse momento, que para você, parece que é o fim, papai está dizendo assim, para você, vou te potencializar, depois daí, vou eu te levantar, depois daí, vou eu preparar, coisas para a tua vida, que vai deixar, muita gente, sem entender nada, que vai deixar, muita gente perplexa, porque Deus, manda dizer para você, que coisas grandes, para a tua vida, está sendo preparada, coisas extraordinárias, para a tua vida, está sendo preparada, recebe a palavra profética, para a glória do nome, do nosso Deus, uma habilidade, que Deus te deu, está sendo potencializada, vai ser o diferencial, Natália, mas tem tanta gente, que faz o que eu faço, mas não fará, como você faz, você está entendendo, porque Deus, manda dizer para você, que ele está potencializando, as tuas habilidades, ele está aperfeiçoando, os teus dons e talentos, é tempo de aperfeiçoamento, eu vejo pessoas, sabe, na mão, na mão de Deus, sendo afiadas, você está entendendo, como realmente instrumento, você está entendendo, uma flecha, na mão do valente, é o que Deus, manda falar para você, é o que Deus, ele manda falar para você, aqui agora, sabe o que você é, uma flecha, na mão do valente, Deus vai te usar, uma flecha, na mão do valente, Deus grandes coisas fará, uma flecha, na mão do valente, papai, está falando aqui, para você agora, aquieta-te, na minha presença, descansa, diante de mim, porque como uma flecha, na mão do valente, eu te usarei, uma flecha, na mão do valente, é você, diante de mim, é o que Deus, ele manda te entregar, aqui agora, é para você, então declara, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, se Deus está falando com você, não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, e o canal de bênção vai ser você, deixa, deixa Deus te usar, glórias a Deus, queridos, deixa eu agradecer a todos, que são canais de bênção, sobre a minha vida, que me abençoam, através dos presentes virtuais, através do superchat, através do pix, muito obrigada, que Deus multiplique, prospere, abençoe de forma tremenda, e poderosíssima, você e a sua casa, para quem está aqui comigo, que deseja também, ser canal de bênção, sobre a minha vida, de forma voluntária, é o m.natalialeandro, arroba gmail.com, m.natalialeandro, arroba gmail.com, lembrando, você não é obrigado, você não é constrangido a nada, sentiu de Deus, faça, Deus torna a minha vida, uma terra fértil para a tua vida, não sentiu, não faz, e continua dando glórias a Deus, aí comigo, você é muito bem-vindo, aqui neste lugar, glórias a Deus, queridos, Deus é tremendo, sabe, tem horas que a gente está se sentindo tão impotente, não é, tem horas que a gente está se sentindo tão pequeno, tem horas que a gente está se sentindo tão incapacitado, tem horas que a gente está se sentindo tão, sabe, tão sem saída, tão sem, sabe, sem resposta, sem ter por onde passar, sem forças, e é nessa hora que Deus te lembra quem você é, é nessa hora de fragilidade, é nessa hora de, sabe, de tristeza, é nessa hora de angústia, é nessa hora de dores, é nessa hora, sabe, que Deus lembra quem você é, Deus manda dizer, você é uma flecha na mão do valente, você é uma flecha na mão do valente, é quem você é, você está entendendo, você pode até estar passando por um período, onde você está se sentindo até mesmo inutilizado, porque tem horas que nem sempre a gente está na nossa, no nosso melhor, na nossa melhor condição, nem todo dia a gente está derrubando gigante, tem dia que a gente está dentro de caverna, igual profeta, tem dia que a gente está debaixo do pé de zimbro, não é, como profeta, dizendo, Senhor, por que o Senhor não me leva logo, por que o Senhor não me tira logo desse sofrimento, tem dias que a gente está assim, mas deixa eu te contar aqui uma coisa, mas tem dias, queridos, ei, olha só, tem dias que a gente entende, por que Deus não encerrou os propósitos na nossa vida, tem dias que a gente entende, por que Deus não nos deixou desistir da promessa, tem dias que a gente entende, por que Deus continua nos impulsionando para frente, papai está dizendo assim para você, você está passando por um tempo, onde estou eu afiando o fio da espada, você está sendo afiado por Deus, por que pelos próximos dias, por que por aquilo que está por vir, papai está dizendo assim para você, ele vai te usar muito, ele vai usar a tua vida muito, você vai viver coisas que você ainda não viveu, papai está dizendo assim para você, eu tenho algo inédito para você, você não viveu até aqui, mas você vai viver, experiências que você ainda não tem, mas você terá, é o que Deus manda falar para você aqui agora, recebe a palavra profética para a glória de Deus, recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus fala para você aqui agora, o Espírito Santo de Deus fala para você aqui nesta hora, estou eu, estou eu te afiando para você conquistar tanto ainda, para você pisar em territórios que você não pisou ainda, para você viver coisas que você não viveu ainda, é o que Deus manda falar para você aqui agora, você crê nesta palavra, você toma posse em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, recebe a palavra profética para a glória de Deus, Cátia, papai está dizendo assim para você, aquieta o teu coração, coisas novas estão se desenrolando, sim, coisas novas estão acontecendo, papai está dizendo para você, surpresas chegarão para o teu coração, porque o Deus que te chamou, se responsabiliza pela tua vida, não abre mão de você, e daqui a pouquinho, tudo aquilo que parecia completamente perdido, tudo aquilo que parecia completamente, completamente neutralizado, papai está dizendo que servirá de instrumento, e muito por Deus para a tua vida será usado, papai está dizendo para você, te prepara que eu estou trazendo um presente para as tuas mãos, e esse presente trará alegria para o teu coração, Rose, levanta as tuas mãos, eu vejo Deus blindando a tua vida, eu vejo Deus fortalecendo o teu emocional, eu vejo o Senhor fortalecendo você, e dizendo assim, não desiste agora não, eu sou contigo neste lugar, toda obra do inferno, toda trama do inimigo preparada contra a tua vida, não prospera, há uma blindagem na porta do teu lar, há uma blindagem sobre a tua vida, Deus manda dizer que onde o inferno pensou que te destruiria, o céu te fará comemorar, recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queres, como Deus é tremendo, como Deus é lindo, como Deus move, como Deus age, como Deus faz na nossa vida, como Deus trabalha no nosso cenário e não nos abandona, papai trouxe gente até aqui para dizer, não, eu não te deixo, eu não esqueço de você, eu não te abandono no meio do caminho, ao contrário, eu faço você avançar, eu faço você prosseguir, o inferno pensou que iria te paralisar, mas eu sou contigo e vou mostrar o quanto, o quanto eu tenho para você, estou aperfeiçoando os teus dons, estou aperfeiçoando os teus talentos, estou te dando uma sensibilidade, e estou fazendo você crescer, eu quero declarar uma palavra de crescimento sobre alguém aqui agora, Natália, mas eu estou me sentindo uma árvore cortada, como você começou falando aqui, uma árvore cortada, é, você está sentindo uma árvore cortada, você sentiu cada corte, então agora te prepara, porque Deus te fará crescer, você está entendendo? Papai está dizendo, hoje árvore cortada, amanhã, papai está dizendo para você, você alcançará uma proporção, que você vai olhar para trás, e vai entender porque é que Deus não te deixou parar, porque é que Deus não abriu mão da tua vida, porque é que Deus não deixou, que a tua história se findasse neste momento, papai está dizendo para você, que agora te farei crescer neste lugar, te farei crescer aí onde você está, te farei crescer, é o que Deus manda falar, lá recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, Deus é tremendo, Deus é tremendo, tem coisas, sabe, que Deus ele reservou para a nossa vida, que nós não vemos agora, mas nós, sabe, alcançaremos, papai fala para você aqui neste exato momento, Deus manda dizer para você aqui nesta hora, quieta o teu coração e descansa, eu sou contigo, toda a obra do inferno, toda a trama do inimigo está sendo quebrada, vou te fazer crescer, vou te fazer expandir, vou te fazer avançar, recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus, toma posse desta palavra para a glória de Deus, glórias a Deus, querido Deus é lindo, Deus vai te fazer crescer dentro deste cenário, Deus vai te fazer crescer dentro desta situação, Deus vai te fazer crescer, Deus manda dizer para você, você não tem ideia do que eu tenho preparado para a tua vida, você não tem ideia do que eu tenho preparado para a tua história, você não tem ideia do que eu estou fazendo aí, coisas grandes ainda estão por vir, você crê nessa palavra, você toma posse, você recebe, então confirma com muita fé, mas muita fé aí com teu amém, amém, queridos glórias a Deus, deixa eu orar juntamente com você, coloca teu pedido, coloca tua petição, coloca teu pedido de oração, que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor, é que agora com a certeza de que Deus opera maravilhas, com a certeza de que Deus faz milagres, com a certeza de que há sim, uma grande resposta dos céus para você aí, amém, vamos orar em nome do Senhor Jesus, oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, exaltar, bem dizer teu santo nome, Deus obrigada, obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado de pé, tem nos ajudado, nenhuma obra do inferno prosperará, tudo aquilo que veio de forma contrária por terra, cairá, o mal está sendo quebrado, declaro que em nome do Senhor Jesus, profetizo que em nome do Senhor Jesus, coisas grandes serão testemunhadas, Deus manda dizer, você não vai voltar, porque aquilo que estava te paralisando, Deus fala para você, que agora que você vai avançar, meu Deus, faz essa pessoa avançar, tem um desafio tão grande diante dela, tem um desafio enorme Pai, que essa pessoa pense em parar, mas eu creio, eu creio que o Senhor está renovando as forças, eu creio que o Senhor está renovando a estrutura, talvez ela se sinta agora como uma árvore cortada, mas ela vai prosseguir, ela vai avançar, o desafio será vencido, eu declaro vitória sobre você, eu profetizo vitória sobre a tua vida, diante desta situação que você está enfrentando, meu Deus, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, faz com que aquilo que nós temos Pai, dentro do lar, faz com que aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence seja blindado, que o mal não possa tocar, em nome do Senhor Jesus, profetizo sobre você aqui agora, vitória dentro da tua casa, milagre dentro da tua casa, providência dentro da tua casa, o céu cuida de ti, toma posse para a glória de Deus, meu Deus, eu quero apresentar Senhor, cada um que aqui está, todos que são ofertantes, dizimistas do nosso ministério, todos que são canais de bênção, sobre a minha vida, meu Deus, abençoa a vida deles, principalmente na vida financeira, multiplica, prospera, não deixa nada faltar, tudo aquilo que veio para trazer engano, prejuízo, que caia por terra, que o mal seja quebrado, e que haja vitória para a glória do teu santo nome, é o que eu te peço, meu Deus, é o que eu te peço aqui agora, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida financeira, e dá uma colheita extraordinária, a esta pessoa, em nome de Jesus, meu Deus, ser conosco em tudo, abençoa a nossa casa, nossa família, o nosso lar, não deixa nada faltar, Senhor, blinda contra todo o mal, obra de fensaria, magia negra, encantamento, voodoo, bruxaria, que seja completamente quebrada, e repreendido, é o que eu declaro sobre você aqui agora, em nome do Senhor Jesus, recebe a palavra profética, para a glória de Deus, se você crê e ora comigo, confirma aí com teu, amém, amém queridos, que Deus abençoe muito você e a sua casa, muito obrigada pela companhia, que o Senhor seja contigo hoje e sempre, beijo grande no coração, fica na paz do Senhor Jesus, amém. 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 Amém.